O caminhão vinha do interior de Minas Gerais e seguia vazio O ônibus estava parando no ponto para o embarque dos passageiros O caminhoneiro não teve tempo de desviar e acabou batendo A cabine ficou bastante danificada Uma das faixas em direção à Barra do Piraí ficou interditada por quase toda manhã A guarda municipal de Volta Redonda sinalizou o local para evitar novas colisões O acidente não deixou feridos